Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer pra vocês mais um Blackpink News. O primeiro Pink News na casa nova em São Paulo. Muita coisa acontecendo com as Pinks nessas últimas duas semanas. Só o da Lisa, tem uma coisa pra falar das meninas. Ontem teve o Match Gala. Rosé foi a primeira idol de K-pop, né, a participar do Match Gala. A Ciel também, né, tava lá no mesmo dia. Então tivemos duas idols de K-pop no Match Gala. Foi um momento histórico pra todo mundo. E a gente tem muita notícia. Então fica até o final que tem muita coisa boa. E se você já chegou nesse vídeo, se inscreve no canal, por favor, gente. Sim, dá like nesse vídeo também. E já comenta, né, pra engajar. Porque vocês sabem como o engajamento é importante pro YouTube. E vai seguir a gente nas redes sociais também. Nosso Instagram, TikToks, a gente é muito legal lá também. Ajuda a gente a desflopar lá nas redes vizinhas e bora pro vídeo. Já vamos começar falando do solo da Lisa? Mas antes, a gente tem que agradecer vocês. Porque, por causa do nosso react do solo da Lisa, a gente ficou em 16º lugar no En Alta. Dois dias seguidos, né, gente? A gente ficou no En Alta aí no YouTube Brasil. Muito obrigada. Vocês foram muito tops com a gente. Esse solo da Lisa quebrou muito recorde. E assim, nos ajudou também a quebrar um maior recorde. Nunca não recorde pro pessoal, então muito obrigada. Gente, todo mundo aí ficou sabendo, né, que a Lisa acabou de fazer o seu debut com a Lisa. Também tem um mini álbum aí com a Faixa Man, uma B-Side. E ela já vem quebrando tudo, né? O MV lendário, todos os looks lendários. Tudo que ela serviu pra gente nessa era, icônico. Obviamente, claro, ela se tornou a solista a bater o recorde de maior número de visualizações em 24 horas. Batendo assim, a Telo Swift com o Mi. Uau! É pouca coisa, gente. Ela só bateu a Telo Swift. Sim, a Telo Swift detinha esse recorde pra uma solista com 65 milhões. Agora a gente tem a Lisa com 68 milhões em menos de 24 horas. Quase 70 milhões. E atualmente o vídeo tem mais de 100 milhões de views. Gente, só tem dias que o vídeo foi lançado. A Lisa é muito poderosa. E a canção também se tornou a música que mais conseguiu o primeiro lugar no iTunes pelo mundo ao alcançar o topo em 60 países. E durante uma entrevista coletiva com o ID, a Lisa chegou a dizer o que os fãs poderiam sentir com esse trabalho solo. Enquanto nós nos desafiávamos com vários estilos musicais e colaborávamos com artistas diferentes, eu soube no que eu sou boa. Eu acho que meu álbum foi criado a partir desses momentos. O mais importante são os blinks que estiveram conosco por 5 anos. Eu ganhei muita força graças ao apoio deles. E a Lisa ainda pegou todo mundo de surpresa ao lançar o Lily's World, uma série de vídeos no seu canal oficial. E no primeiro episódio dessa série de vídeos, ela mostrou o processo de trabalhar com a Lisa. Ela mostrou todos os looks icônicos, todos os behind the scenes, mostrando mesmo todo o processo criativo de como é que foi produzir, criar os looks, se vestir pra gravar o MV. E ela também foi super honesta com a gente, que ela mostrou o processo de descoloração do cabelo dela, né, que é naturalmente preto, e ela ficou loura aí pra esse comeback em alguns takes e tudo mais. E ela mostrou pra gente que o cabelo dela tava todo estragado, cheio de ponta dupla. Eu achei isso tão legal, porque mostra que ela é uma idol muito parecida com a gente. Se a Lisa, que é tipo a mulher mais maravilhosa e perfeita do mundo, também tem ponta dupla, você também tem o direito de ter esse cabelinho aí, às vezes, né, precisando de uma hidratação e tá tudo bem. É muito back com essa galera aí do K-pop soft nesse couro cabeludo. E a Lisa abrindo pra gente, tipo assim, dá um pouco de gente como a gente feeling, sabe? Além de que o debut dela no Jimmy Fallon foi lendário. Todos os stages que ela entregou pra gente até agora dessa música já estão lendários. Qual que é a sua parte fave dessa era da Lisa, né, do debut dela, de tudo isso que circunda o debut dela? Comenta aqui embaixo o que a gente quer saber. A próxima notícia que a gente vai falar é uma notícia que deixou todos os blinks com o coração, assim, a mil. Porque a gente sabe que as meninas já estão acostumadas e já estão trazendo demais pra gente o quê? Parcerias internacionais. A gente teve parceria com a Dua Lipa lá em 2018, com Kiss and Makeup. A gente teve parceria com a Selena Gomez, com Lady Gaga. E agora teremos parceria com o Ozuna e a Megan Thee Stallion. Sim, gente, o Ozuna estava no tapete vermelho do VMAs. E ele chegou a falar que, tipo assim, vai rolar aí uma collab com as meninas, num futuro próximo. Cara, parou a internet, quebrou a internet. Temos aí de novo pra sair um grande featuring com o Blackpink. E vai ser com certeza uma música muito foda. O Ozuna tem hits como Taki Taki. Ele é um cara aí que tá na boca do povo, né, como um dos maiores cantores de reggaeton da atualidade. Então a gente tá muito animada, porque Megan Thee Stallion, Blackpink e o Ozuna no mesmo record. A gente tá, what? Me dá agora. E nesse vídeo a gente tá falando muito sobre quebra de recordes, então a gente precisa vir falar do recorde que o Blackpink quebrou, que é de canal de música com a maior quantidade de inscritos no YouTube, com mais de 65,4 milhões de inscritos. Sério, as meninas não param de ganhar inscritos. Elas ficam o dia inteiro aí ganhando inscritos. E elas falaram o seguinte, quando esse recorde foi quebrado. Não podemos acreditar, é um momento milagroso criado por nossos blinks. Queremos compartilhar essa honra com nossos fãs. Ao redor do mundo que sempre nos amam e nos apoiam. Como esse é um resultado que realizamos junto com os nossos fãs, esperamos que eles também compartilhem dessa alegria. Vamos nos tornar artistas que continuam a dar energia positiva através de boas músicas e vídeos. É, gente, as meninas realmente estão com tudo e não estão pra prosa. Quem também tá com tudo e não tá pra prosa é a Jenny, porque ela já chegou com mais uma sessão de fotos pra Calvin Klein, que é a marca que ela é embaixadora. E, gente, ela quebrou a internet porque ela simplesmente apareceu com uma sessão de fotos com o Lange Riz. Sério, gente, olha, primeiro, né, mostrando aí o copinho pra jogo, jogando aí na cara de todo mundo. Ela é garota propaganda da Calvin Klein. Essa nova campanha tem uma linguagem da Calvin Klein, chama The Language of Calvin Klein, e celebra a auto-expressão, né, nesse movimento aí, My Calvins, que as pessoas que são embaixadoras e embaixatres da Calvin Klein geralmente participam. E não é a primeira vez que ela quebra a internet. Toda vez que a Jenny chega aí servindo algum look da Calvin Klein, a gente fica sempre basbacado, porque essa Jenny quer o quê? A nossa cabeça. Sim, gente, olha, a Calvin Klein escolheu direitinho. Toda vez que a gente fala isso, mas toda vez que a gente vai repetir, porque eles não poderiam ter escolhido pessoa melhor. Ela é a cara da marca mesmo. Sim, ela é realmente uma Calvin Klein girl nata. E como em todo o Pink Ninja, a gente precisa falar sobre Snowdrop, né, atualizar vocês a que pé anda, né, que pé está andando as produções, o que está acontecendo com o Snowdrop. E estamos muito felizes de anunciar que tivemos um primeiro teaser, um teaser inédito de Snowdrop. É, ou seja, vai sair esse ano. Não temos uma data exata de estreia, mas teve um grande teaser de todos os upcoming programs da JTBC. Eles mostraram vários mini teasers de diversos dramas que estão aí para estrear, e Snowdrop foi um deles. Todo mundo sabe que é o novo drama que está para sair com a de sul do Blackpink e o John Hane, né, nos papéis principais. A gente sempre fala de Snowdrop aqui, mas vocês sabem que é um drama que vai ser de época. Apesar de ter muita gente aí que no começo tentou causar uma polêmica, pediram cancelamento e a cabeça de Snowdrop, vai cancelar, mas não foi cancelado, não. A galera vai ter que engolir Snowdrop aí na telinha e disse o protagonista, disse o Actress Revealed. E por último, mas não menos importante, a gente precisa falar de um acontecimento. Rosé no Match Gala. Sim, gente, Rosé está lá representando a Yves Saint Laurent, que é uma marca que ela é embaixadora, e ela estava ali simplesmente perfeita no tapete vermelho do Match Gala, a maior noite da moda do mundo inteiro. Sim, gente, temos uma idol de K-pop, temos a minha invoca do Blackpink representando aí a Coreia, um K-pop, nós todos que somos blinks, na maior noite da moda. Ela foi acompanhada do diretor criativo da marca da Yves Saint Laurent, os dois fizeram o debut deles aí no Red Carpet juntos, foi lindo, ela estava muito linda, ela estava com um vestido aí pretinho, amarrado aqui, né, com uma faixa branca na região dos seios, ela estava com uma maquiagem impecável, muito icônica, mas todo mundo sabe, né, gente, onde tem idol de K-pop, tem hate, tem controvérsia, e a galera começou a levantar, obviamente, uma especulação de que o vestido pudesse estar um pouco simples demais, e tudo mais. Mas, olha, sobre isso, a gente tem algumas ressalvas. Primeiro que a gente tem um tweet muito interessante que a Bruna Marquezine fez, falando sobre, tipo, como é o debut de uma pessoa no Match Gala. A primeira vez que você vai no Match Gala, você não vai conseguir servir um look mais icônico da noite, porque tem burocracias e jogos de interesses e politicagem dentro dessa noite. Você não vai conseguir servir um look, sei lá, do Papa, da Rihanna, no seu primeiro Match Gala. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você também não tem muita, você não tem muita escolha do que você vai vestir na sua primeira noite no Match Gala, até porque a galera não vai querer uma estreante, a pessoa que tá ali pela primeira vez, roubando a cena de pessoas que estão ali há anos. Principalmente se for uma pessoa, tipo, Anitta, que é latina, uma pessoa que é rosé, tipo, amarela. Então, é sobre isso. Mas a gente acha que, no que deu pra acontecer ali, ela serviu muito. Ela é uma menina que tem muito jogo de cintura, ela é uma menina que tem muito impacto. Ela é muito bonita, ela serve muito, né? Mesmo ela ser tão pequenininha, petizinha, ela é uma menina muito poderosa. Então, a gente acha que o primeiro Match Gala dela arrasou, vão ter que engolir o rosé no Match Gala, sim, e a gente tá muito feliz com tudo que as meninas seguiram pra gente essa semana. Então é isso, gente. O que vocês acharam sobre esse Pink News? Comenta aqui embaixo sobre todas as notícias que a gente falou hoje. É isso. Um beijo. Anião! Anião!